O Bairro Seis de Maio apresenta muito para mim, é o meu bairro. ...urgentes e emergentes. E o Bairro Seis de Maio na Amadora é uma situação urgente que carece resposta porque as famílias do Bairro Seis de Maio têm sido sujeitas a despejos e a demolições sem alternativa. É onde eu cresci, é um bom mundo também, posso dizer assim, onde passei a maior parte da minha infância, onde passei a maior parte da minha vida, onde eu cresci com os meus irmãos, cresci com a minha família, os meus primos, os meus amigos, os meus colegas de infância. Tenho muito de dizer sobre o meu bairro, porque eu sei o que é que o meu bairro vale para mim, eu sei o que foi o meu bairro para muitas pessoas. E o bairro tem muita comunidade, tem uma comunidade boa africana e também comunidade portuguesa, mais africana, não é? É o conceito, é onde o people foi crescendo, foi fazendo as casas com o pouco que tinha, numa era que ainda eu não era nascido, os meus pais emigraram para Portugal e foram viver no Bairro Seis de Maio. O Bairro Seis de Maio tem muita criminalidade, tem muita violência, não é? Mas também tem muito people bom, tem muito conhecimento, tem muita arte, tem muito talento. Temos muitas pessoas com dificuldades que conseguiram ultrapassar e conseguiram ser pessoas hoje na vida. Muita pessoa também que hoje em dia não está aqui presente. Rest in peace aí aos meus irmãos que foram mortos pela polícia. Rest in peace aí pelos meus irmãos que não estão aqui hoje por causa da doença e por causa do narcotráfico. E para muitos, já disse mais uma vez, e espero que um dia também, se calhar na vida, possa construir um bairro como é o meu bairro, que é o Bairro Seis de Maio. Para mim é uma palavra que não devia existir, a discriminação e o racismo, porque somos humanos, não é? Somos todos iguais. Nascemos da mesma forma, morremos da mesma forma. Então, para mim não devia existir a primeira palavra, que é o racismo e a discriminação. Somos todos iguais. Eu tenho olhos, bocas, nariz e orelha, tu também tens. Eu sou negro, tu és branco, mas somos iguais. Estás a perceber? É chinês, mulato, olhos grandes, lábios grandes, mas somos iguais. Estás a perceber, mano? Então não tem como ser racista. E eu acho que isso é muito mal para a comunidade e para o people que está a crescer e conhecer o novo mundo. Porque esse é o novo mundo. Sem racismo, paz, amor e saúde. Isso é o que precisamos na nossa comunidade e na nossa sociedade hoje em dia. A discriminação e o racismo. E para mim não devia existir essa palavra. Esse é o ponto mais fraco de um humano. E para mim não devia existir essa palavra.